O Conselho Nacional de Justiça analisou hoje um pedido de revisão disciplinar contra um juiz que condenou uma empresa baseada em partes dos autos de um processo. Quando soube do entendimento, a Corregedoria Geral de Justiça do Pará suspendeu a decisão do magistrado e encaminhou o caso para o CNJ. Na sessão do CNJ antecipada para essa segunda-feira, foram analisadas quase uma centena de processos. Destaque para o caso de um juiz que condenou o Banco da Amazônia a pagar cerca de R$ 3,5 milhões, baseado apenas em parte do processo. A Corregedoria Geral de Justiça suspendeu a decisão e encaminhou o processo ao Conselho Nacional de Justiça. O relator do caso, o conselheiro Francisco Falcão, votou pela abertura de uma revisão disciplinar para que todos os erros sejam identificados. Ele foi acompanhado pela maioria dos outros conselheiros. O plenário destacou que essa é apenas a abertura de um processo administrativo para identificar todas as falhas durante a tramitação do processo e que o juiz não corre o risco de ser afastado do cargo. A defesa do magistrado negou que ele tenha condenado a empresa ao pagamento do valor citado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.